Programa bacana, um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Pivida, faz bem pra você. Churrascaria Pavan, há 30 anos servindo delícias. Apanema, Saúde Center, Hospital e Maternidade. O amanhã para a sua vida. Oi, gente, boa noite, tudo bem? No programa de hoje, bacana, nós estamos na inauguração da Frigoprat, que é uma distribuidora de congelados e resfriados, que fica no Curuçambá, em Ananideua. Acompanhe com a gente. Um momento como este, que nós atravessamos uma crise muito grande no país, quando a gente vê alguém do ramo da carne se propor a investir com o objetivo de contribuir para a criação de empregos, nós ficamos muito felizes. A Frigoprat, que se inaugura hoje aqui, certamente vai oferecer uma oportunidade de emprego, com dezenas de emprego, com dezenas de emprego aqui para o Estado, vindo com isso melhorar as condições do nosso setor, que é o setor da carne. A gente acompanha a vida desse casal, o Prateado, que é o diretor-presidente dessa empresa, e a Dete, que é a diretora financeira. Eles são sócios da Associação Paraestos Comerciais de Carne, há uns 15 anos, e a gente tem visto a evolução deles como empreendedores. Para chegar a um ponto desse, é preciso ter pé no chão, é preciso ter firmeza, ter segurança, e eles estão inaugurando hoje aqui uma empresa que vai contribuir muito na distribuição da carne, principalmente na qualidade do armazenamento. O agronegócio no Pará tem sustentado não só a mão de obra no Pará como um todo, em cima, lá no sul também, e são empresas como essa, nessa atividade, que tem dado ao nosso povo a oportunidade de dias melhores. A questão do emprego é muito séria hoje, mas o nosso Pará produz cada vez mais uma atividade agropecuária muito intensa. O Pará hoje é um dos estados que tem o maior rebanho da nossa nação, e isso tem segurado a questão da crise no nosso estado. A crise não é tão grande aqui por causa de iniciativas, empreendimentos como esse aqui. Portanto, a gente pede a Deus que isso continue sendo uma bênção na mão do Prateado, nosso amigo, e da Dete, que são pessoas visionárias, são pessoas que amam o que fazem, fazem isso aqui com muito amor, por isso, deixando isso aqui na mão de Deus, isso aqui vai ser uma bênção para as famílias, os trabalhadores aqui, e com certeza a vizinhança, e toda a cidade aqui, todo o Pará, todo o Brasil, vai estar abençoado com o Figo Pátio. Nós vivemos uma rotina bem complexa, de muito desgaste físico, mas no final é alimentador do nosso trabalho, e a gente fica muito feliz de ter colaborado com o Prateado, com a Dete, especialmente, que são pessoas extremamente trabalhadoras, vivem com a gente no ramo há mais de 15 anos, e ver que o nosso negócio é um negócio, digamos assim, que é mal visto, e ele conseguiu, com toda a formação que ele tem, familiar especialmente, fazer isto que a gente está vendo hoje aqui, e eu estou bastante feliz em estar participando com ele, desse momento, que transforma ele agora em um empresário, realmente, do ramo de alimento, já não é mais um marchante de carne, nem um atravessador de carne, quando ele começou, hoje ele é um empresário do ramo de alimentação, e isso fica a gente, bastante lisonjeado, feliz, de poder estar participando com ele aqui, deste evento, e desejando boa sorte para ele. Estamos aqui também com o Marconi Lacerda, que é fornecedor da Frigopratti. Marconi, conta um pouquinho para a gente, como é feita a escolha da carne. Boa noite a todos. O processo que a gente trabalha lá em Rondon é de uma seleção muito grande, que a Dona Dete é muito exigente na questão da qualidade, ela exige muito a qualidade de um gado gordo, tamanho de carcaça, ela é uma pessoa muito exigente, e eu trabalho com ela já há nove anos, que a gente tem um trabalho junto aí, e tem essa parceria junto, e graças a Deus tem dado certo. Armando, conta um pouquinho para a gente do que tu acompanhou da construção da Frigopratti. Oi, eu acompanhei desde o começo, desde quando era só um terreno aqui, e nada disso não teria acontecido, se não fosse por Deus, primeiramente, e pela minha mãe, que ela não mediu esforço para isso, não mediu esforço para acontecer isso que temos agora, que foi um sonho construído há dois anos, que se não fosse por ela, nada disso teria acontecido, trabalhando de madrugada, não importava a hora, se fazia chuva ou sol. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, e a ela, que se não fosse por ela, nada disso teria acontecido. Seu José, conta um pouquinho para a gente da construção desse sonho que foi fazer a Frigopratti. Olha, vem de um sonho de 17 anos, a gente vem lutando, se preparando para esse momento, e passamos esses dois últimos anos nessa construção, para proporcionar o melhor para os nossos clientes, e vem com uma nova esperança e um novo mercado do trabalho, que nós vamos também fazer logística para outras empresas, e com certeza a gente vai chegar no objetivo que a gente sonhou, que um dos sonhos já foi concluído. Agora é só partir a segunda parte que a gente vai estar nessa expectativa. Mas até a princípio, a gente já vê como um avanço muito grande. Música 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 Presidente da nova Câmara Especial de julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro Antônio José Guimarães toma posse hoje. Primeiro, parabéns. Segundo, eu quero que você conte para a gente qual é a função dessa Câmara que está sendo instalada hoje. A função dessa Câmara é descongestionar o plenário. O plenário do Tribunal, ele normalmente está funcionando com mais de 50 processos por sessão. E processos como aposentadoria, contrato, pensões, registro de contratos temporários, subsídios, esses aí deixam de ir para o plenário e vêm para as câmaras dando agilidade. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos começar a primeira sessão, já tem 55 processos em pauta que nós vamos resolver já hoje. Ou seja, o principal objetivo é a celeridade, né? Da celeridade ao processo aqui no Tribunal de Contas. Esses processos que não requerem um estudo mais aprofundado nas questões de decisão do plenário, eles vêm para a Câmara e na Câmara nós resolvemos de maneira mais rápida e celere a solução desses problemas. Parabéns para você, viu? Obrigado, amigo. Olha, presidente do Tribunal de Contas dos municípios, conselheiro Daniel Lavareda. Daniel, você teve uma ideia sensacional. Porque o que acontece na maioria dos tribunais é justamente o fato de que existe muitos processos, é difícil fazer isso andar e a instalação dessa Câmara vai justamente ajudar nesse problema que é um problema histórico, não é desse tribunal, é de qualquer tribunal que a gente conheça, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho a sensação de que com a instalação da Câmara Especial nós vamos entregar à sociedade paraense que é o mais importante o efetivo exercício do controle externo. A busca sempre premente de evitar que haja o desperdício ou a má aplicação dos recursos públicos. Porque quando você cria, Marcelo, uma Câmara e pode aumentar o número de julgamentos, você faz desses julgamentos uns julgamentos tempestivos e evita assim que ocorra esses desvios. Isso é muito importante para a sociedade paraense e devo dizer que o tribunal precisa muito da sociedade como um instrumento também, como um membro também de fiscalização para que possamos caminhar juntos para o engrandecimento não só do tribunal, mas para o engrandecimento do nosso Estado. Daniel, você acredita que quanto por cento dos processos devem vir para a Câmara assim, podendo dar condição de que vocês no plenário agilizem também o julgamento dos demais? Então, nesse primeiro semestre nós tivemos sem o funcionamento da Câmara julgamento de cerca de dois mil processos. Isso é um número bastante grande para o trabalho. Por outro lado, a gente saia aqui das sessões três horas da tarde, quatro horas da tarde. Criando as câmaras especiais, nós vamos ter mais sessões e vamos e pretendemos com isso triplicar o número de julgamento de processos. Ou seja, acreditamos que até o final do ano teremos aí uma demanda de seis mil processos julgados. Sem dúvida nenhuma. Parabéns para vocês. Parabéns para você e para toda a diretoria dessa ideia. Eu acho que é uma ideia que os outros tribunais deveriam também fazer. É. Eu agradeço a sua presença e quem está de parabéns na realidade é o tribunal como um todo. Os conselheiros que sensibilizados aprovaram essa ideia que, digo, é inédita no país. Não tem nenhuma formatação de tribunal de contas com Câmara especial na formatação que nós demos dando a competência para que os conselheiros substitutos possam julgar as matérias aí. Então, o tribunal e o Pará está de parabéns. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Obrigado. Programa bacana. Um oferecimento às PEB Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. AP Vida faz bem para você. Churrascaria Pavan Há 30 anos servindo delícias. Apanema Saúde Center Hospital e Maternidade O amanhã para a sua vida.